Caro Lula da Silva, eu quero mencionar um evento triste. Nós todos nos lembramos das imagens horríveis de Brasília quando uma plebe, uma multidão desenfreada, destruiu os símbolos da democracia. Não só as janelas do Palácio da Presidência foram quebradas, se quebrou algo em matéria de democracia. Então, ficou claro que as nossas democracias têm que ser resilientes. E é por isso que vamos combater a desinformação, as campanhas de ódio nas redes sociais. Os nossos ministérios assinaram uma declaração de intenções quanto à matéria. Também falamos da situação internacional. Enquanto estávamos reunidos, os ataques da Rússia à Ucrânia continuaram de forma impiedosa. Para nós, está claro que a Rússia viola os princípios da Carta das Nações Unidas e viola o direito internacional. Falamos disso. O Brasil tem um papel muito importante a desempenhar neste processo. Os conflitos no Oriente Médio perduram. Israel foi atacado pela organização terrorista Hamas. O dia 7 de outubro representa um sofrimento horrível para civis. Israel está combatendo este terror. Tem que ser feito no contexto do direito internacional. Temos que fazer todo o possível para evitar as vítimas civis. O sofrimento da população de Gaza nos afeta. E é por isso que é necessário dotar a população de Gaza de uma ajuda humanitária duradoura. E eu queria dizer para vocês que, além da questão da fome, os conflitos que estamos vendo na Rússia e na Ucrânia, o conflito que estamos vendo entre a raia e a faixa de Gaza, não é nada mais, nada menos do que a irracionalidade do ser humano. E quero dizer para vocês que tudo isso acontece porque a ONU não está cumprindo com o papel histórico para o qual ela foi criada. A ONU tem um conselho de segurança que faz em parte cinco países, faz em parte Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. E esses países deveriam zelar para manter a paz no mundo. Entretanto, são esses países o que mais produzem armas, o que mais vendem armas e fazem guerra sem passar pela decisão do Conselho de Segurança e quando alguma decisão importante passa que não interessa, eles têm o direito de veto. Por isso, nós vamos discutir no G20 a necessidade e importância da gente rediscutir a governança global para que a gente possa tomar decisão, sobretudo na questão ambiental. E a gente tem certeza de que as decisões serão colocadas em práticas e não acontecer o que aconteceu, sabe, no protocolo de Kyoto, que até hoje não foi assumido, nos acordos de Paris, que até hoje não foi assumido. E eu espero que as decisões de Dubai sejam assumidas, porque senão nós estamos brincando de enganar o planeta Terra. E o planeta Terra está nos dizendo, não brinque comigo. Eu já suportei muitas adversidades, já suportei muitas explosões, já suportei muitos meteoros, já suportei muitas intempéries, mas eu não posso mais suportar o desaforo e a desinteligência do ser humano e não tratar bem o habitat natural em que a gente mora. Portanto, é uma questão muito séria a gente tratar da questão do clima. E eu quero dizer para vocês que no Brasil e no meu governo, nós vamos levar muito a sério e em 2030 eu quero entregar ao mundo desmatamento zero na Amazônia para que as pessoas saibam que é possível a gente cuidar do planeta que nos dá vida. que nos dá água, que nos dá comida e que nos dá prazer do dom maior de Deus, que é a vida humana. Os nossos ministros assinaram mais de uma dúzia de declarações de intenção para adotar essa parceria de conteúdo. Isso passa por uma cooperação aprofundada no setor das energias renováveis e do hidrogênio. Nós associamos o potencial do Brasil ao interesse da Alemanha no hidrogênio verde. Isso seria profícuo para ambas as partes. Nós também queremos criar empregos in loco, ou seja, criar empregos no Brasil através da transformação de matérias-primas no Brasil. Senhoras e senhores, o Brasil é nosso principal parceiro comercial na América Latina. Temos mais de 1.100 empresas na Alemanha. Para utilizar o potencial que advém dessas relações econômicas e comerciais, o Brasil e a Alemanha apoiam a celebração do Acordo União Europeia-Mercosul. Vamos envidar esforços adicionais para que esse acordo possa ser concluído. A comissão tem conduzido essas negociações e eu e o presidente Lula temos mantido contato a respeito dessas iniciativas. Juntos queremos utilizar ainda maior o potencial da migração, permitindo a profissionais qualificados vir à Alemanha para trabalhar aqui. Apenas para te ajudar a repor a informação correta. Eu estive com a presidenta da Comissão Europeia em Dubai. Conversamos muito com ela sobre a possibilidade do acordo. Ela nunca disse que ia ao Rio de Janeiro. Ela tinha um compromisso, acho que na China, e ela teve que viajar. Ela me comunicou já no começo da semana. Quem pode ir ao Brasil é o presidente da União Europeia, o Pedro Sánchez, que é o chefe de governo da Espanha. Faz informação. A segunda coisa é a seguinte. Depois de eu conversar com a Wanderlei, eu conversei com o Macron. E eu quero só alertar que não é apenas o Macron. Foi o Macron, foi o Sarkozy, foi todos os presidentes, o Chirac foi o nosso companheiro, sabe, do Partido Socialista, François Hollande. Nenhum deles se propõe a fazer acordo com o Mercosul, porque eles têm problemas políticos e financeiros com os produtores franceses. Nós respeitamos a posição dele. O que eu não posso te dizer é que a gente ainda não vai assinar. Primeiro porque, além da posição da França, nós temos uma posição da Argentina, que teve eleições. O nosso presidente toma posse dia 10. O Alberto Fernandes vai participar da nossa reunião dia 7. Dia 6 haverá uma reunião dos ministros, do chanceler e dos países do Mercosul, que vão tentar resolver alguma independência técnica que existe. Quem sabe o chanceler Olavo Schulte consiga falar com o nosso companheiro presidente da Argentina. Quem sabe consiga convencer o Macron ainda. E eu só posso dizer para você que não vai ter assinatura na hora que terminar a reunião do Mercosul, que eu tiver ou não. Enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer. Porque, depois de 23 anos, se a gente não concluir o acordo, é porque eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis com a necessidade que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos. Então, eu vou continuar trabalhando. Eu estou indo para o Rio de Janeiro direto daqui de Berlim. O Mauro vai direto hoje à noite. Eu tenho uma reunião com o movimento social, com o movimento sindical, com os pequenos produtores rurais brasileiros. E vou ter a reunião de presidente. E eu até, eu sou um homem muito crente. Eu sou um homem que eu não desisto. Você está lembrado do slogan do meu primeiro mandato. Sou brasileiro e não desisto nunca. E eu não vou desistir enquanto eu não conversar com todos os presidentes e ouvir, sabe, o não de todos. Aí, nós vamos partir para outra. De qualquer forma, isso não mexe uma vírgula na importância do acordo que nós estamos assinando com a Alemanha hoje, que vai ser muito, muito bom para o Brasil, muito bom para a Alemanha, muito bom para a questão ambiental e muito bom para a futura transição energética que nós estamos levando muito a sério no Brasil.